Seu Felipe eu não preciso fazer gênero, né? Imagina! Quando eu conheci o Felipe, tava na batalha. Mas você me falou que tava de baixo astral. Posso saber por quê? Meu pai, Thaís, o inferno. Tá cada dia mais pão duro, fazendo pressão pra trabalhar com ele nas indústrias. Mas isso não é o pior, não. Ele ainda não aceitou a sua opção. Acho que não vai aceitar nunca, até desistir já. Ah, pera lá, Hugo. Isso é pessimismo, cara. O mundo tá caminhando, tá evoluindo. Não pro papai. Aquilo lá tem ideia fixa. Sabe quando eu tinha 19 anos ele me obrigou a servir o exército? É? Ele dizia que servindo o exército eu ia ficar mais... mais maduro, sacou? Gente, um homem com tantas relações, né? Podia me arrumar aí um excesso de contingente, sei lá. Mas não. Me obrigou a servir na tropa. Forte de Copacabana, pode? Nossa, coitado. Coitado do gato que nasceu pelado. Eu adorei. Por mim, eu tava de uniforme até hoje. Foi ótimo. Ai, você é muito louco. Não, mas pera aí. Uma hora ele vai ter que aceitar. A gente tá no século 21, né? Não, papai tá no século 12. Inquisição. Se ele puder, ele me manda pra fogueira. Ele tá... Tá ameaçando cortar minha mesada, tirar meu apartamento. Não quero nem pensar. Pior que ele veio passar o final de semana aqui com a mamãe aqui no Rio, né? Daqui a pouco eu vou jantar com os dois lá. Agora, você acha que eu posso apresentar o Felipe? É, é complicado, né? Pior que a gente tá de viagem marcada pra Buenos Aires. Cinco dias. E eu tenho certeza que o Coroa vai brecar. Ele tá fechando as torneiras mesmo. Peraí, peraí, peraí. Eu tive uma ideia. O quê? Essa noite eu tô de bobeira. Eu posso jantar com você e com seus pais. Você me apresenta como sua namorada. Quem sabe o Coroa não dá uma relaxada. Peraí. Você... Você seria capaz de fazer isso por mim? Ah, mas é claro. Ainda vou te agarrar muito no restaurante de dar muito beijinho. Aqui, ó. Aqui. Linda. 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 Nossa. Você... Tá linda? Obrigada. Vamos? Obrigada. Oi, pai. Oi, mãe. Eu tomei a liberdade de trazer a Thaís. A gente tá namorando. Você tá namorando essa moça linda, filho? Olha, veja lá. Endodoro Lucena não elogia muito. Porque seu filho é ciumento. Você é silvo. Dá licença. A senhora ainda precisa de mim, dona Ana? Não, obrigada. Boa noite, Sérgio Otávio. Boa noite. Você viu o Daniel? O Daniel tá na casa do Nereu. Eles, com certeza, tão matando as saudades. Claro. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não. Não comente com ninguém. É assunto particular. Claro. Você sabe se o Daniel tem namorada? Eu fico constrangida de perguntar ao Nereu e como você conhece muita gente do grupo. Olha, dona Ana, pelo que o Nereu fala quando vai ao Rio, eu acho que... Eu acho que no momento o doutor Daniel tá sem namorada. Obrigada de novo e boa noite, Sérgio Otávio. Boa noite. Dá licença. Obrigada. Fabiana? É Ana Luíza!